Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos. Hoje eu tenho uma conversa muito especial para trazer para vocês. Todo mundo lembra a respeito de um curso meu chamado Como Superar Seus Limites Internos, pois eu trago para vocês hoje Como Superar Seus Limites Internos, parte 2, Torne-se um Profissional. Em 2002, um escritor norte-americano chamado Steven Pressfield escreveu um livro, ele que é um romancista histórico de bastante sucesso, um livro bem diferenciado, que em inglês foi chamado The War of Art, ou seja, A Guerra da Arte. Esse livro, que está para ser publicado novamente em português com o título Como Superar Seus Limites Internos, foi um grande sucesso. Quando descobri esse livro, percebi a riqueza, o potencial que ele continha e fiz uma palestra, uma longa palestra sobre ele. Acontece que Pressfield, com o passar do tempo, ele fez algumas continuações. O primeiro livro era pequeno e as continuações tão pequenas quanto ainda menores, mas muito interessantes como complementação ao raciocínio que ele desenvolveu ali. Hoje nós vamos trabalhar então com outro livro que também está prestes a ser publicado em português, que se chama Torne-se um Profissional. Eu espero que vocês gostem. É bem interessante para aqueles que assistiram o primeiro curso, mas também vale para quem está assistindo esse pela primeira vez. São instruções para aquilo que ele passa da grande transição da vida, de um amador para um profissional. Aquilo que ele transmite, aquilo que ele passa, como instruções para que essa travessia possa ser bem sucedida e que não sejamos derrotados pela resistência. Todos os elementos que nos impedem de realizar a nossa própria natureza humana. Vamos lá? Então, Torne-se um Profissional é uma obra, como falei para vocês, de Silvio Pressfield, um escritor norte-americano que desenvolve obras tão maravilhosas como, por exemplo, Portões de Fogo, que é um livro que trata sobre a Guerra das Termófilas, tão maravilhoso que ele chegou a ser condecorado como um cidadão espartano, pela beleza dessa obra. Bom, e outros livros, como Tempos de Guerra, uma série de obras muito interessantes. Quando ele faz com superar os limites internos, ou seja, a guerra da arte no seu nome original, ele recebe uma pressão muito grande. As pessoas dizem, bom, mas isso é autoajuda, talvez você esteja querendo oferecer ensinamentos de vida, isso é muito antipático. Coloque isso num contexto de um romance. Mas ele percebeu que aquilo era uma questão importante para ele e que essas vozes externas também faziam parte da tal da resistência. Eu me conto entre aqueles que brindam pelo fato de Pressfield ter resistido a essas vozes, porque o livro é uma preciosidade. Ele enumera um depoimento pessoal de uma contundência fora do comum. Ele nasce em 1943, Pressfield ainda é vivo e ainda está produzindo febrilmente, como um profissional produz. Cada vez mais, cada vez melhor. Portanto, o que ele faz nessas obras é como se ele nos permitisse uma visita guiada na sua oficina de produção, que é a sua própria vida. Ele é muito humilde, muito aberto, muito cúmplice mesmo dos nossos dramas de criação. Ele mostra os dramas que ele mesmo viveu grande parte da sua vida, jogado de um lado para o outro nos Estados Unidos, sem realizar nada, sem realizar o seu sonho de escrever e sempre se auto boicotando com alguma desculpa. Até perceber essa transição necessária do amador para o profissional. Até perceber contra quem ele lutava. Entender aquilo que ele denominou como resistência. E aqui ele vai continuar contando para a gente como é essa transição. O que é um amador, o que é o profissional. E como está nas nossas possibilidades, está no nosso destino, podemos dizer assim. Passar do amador para o profissional. Nós precisamos visualizá-lo e querer fazer essa transição. E perceber que às vezes a vida está nos empurrando para ela. Algumas vezes violentamente. Para ver se nós acordamos. Como já falei para vocês, o livro, o primeiro, Guerra da Arte, é uma preciosidade de utilidade, honestidade e beleza. E esse, torne-se um profissional, não fica para trás. É um homem aberto, absolutamente humilde, mostrando todos os seus dramas de vida. Aquilo que qualquer pessoa consideraria um pouco constrangedor. Ele abre o seu coração e mostra. Mostra seus fracassos. E mostra como foi capaz de superá-los. Portanto, ele é de uma simplicidade, de uma autenticidade, de uma beleza fora do comum. Eu espero que vocês compartilhem comigo dessa satisfação que me dá ler essas obras de Pressfield. É um homem de coração aberto, dando tudo o que tem. O nome dessa virtude é Entrega. E é muito bonito de se ver. E é mais bonito ainda de tentar copiar, não do jeito que ele fez, mas copiar a ideia, copiar a prática e executá-la dentro do contexto da nossa vida. Seja bem-vindo a uma trajetória do amador ao profissional. Bom, a continuação, torne-se um profissional, foi escrita em 2008. Ele escreve alguns outros, que também têm essa mesma tônica. Nós optamos por pegar esse, em primeiro lugar, como continuação, pela, digamos, urgência do tema. A necessidade, um homem que tem essa ligação profissional, não só com seu ofício, mas com a vida, é um homem muito sólido, muito bem estruturado, muito mais resistente à adversidade. E em momentos de adversidade, isso é muito urgente, isso é premente conhecer. Eu diria até que é uma questão de vida ou de morte. Então, optamos por começar por torne-se um profissional. Ele diz que é necessário essa instrução adicional, e coloca como exemplo uma frase de um dos personagens de um de seus livros. Uma coisa é estudar a guerra, e outra é viver a vida de um guerreiro. Ou seja, uma coisa é você ler o livro dele e achar tudo muito bonitinho. Mas como dizia Blavatsky, honrai as verdades com a prática. Ou como dizia Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Na hora que você começa a transformar esse conhecimento numa prática, surgem dúvidas, surgem cruzilhadas, surgem elementos de indecisão. Portanto, ele teve a generosidade de continuar instruindo aqueles que já se decidiram a colocar o pé no caminho e começar a caminhar. Então, torne-se um profissional. É para os praticantes, para aqueles que querem realmente fazer essa transição. Não é mais uma teoria. Bom, ele começa instruindo sobre a questão de ser profissional e como isso está ligado ao autocontrole. Coisa que a gente não busca muito hoje em dia e que raramente temos. Não me excluo disso. É uma caminhada de conquista muito árdua e muito difícil. A questão é que no nosso momento cultural, nós inclusive incentivamos o descontrole. Como se isso quisesse dizer força, uma personalidade forte ou qualquer coisa desse tipo. Não entendemos que descontrole é debilidade. Portanto, não lutamos contra ele. Ah, eu viro bicho. E as pessoas têm orgulho às vezes de dizer eu viro bicho. Eu deveria ter orgulho de dizer eu viro gente. Porque isso sim é difícil. Bicho é muito fácil. Já viemos com esse kit instintivo. É só soltá-lo. É só afrouxar a coleira. Não é isso? Eu viro gente. Deveria ser o nosso orgulho. E não o contrário. Ele vai então dizer que a dualidade amador profissional, essa transição, depende muito do autocontrole. E da capacidade de resistirmos a coisas como o medo, em primeiríssimo lugar. E os medos são muito diversificados, vamos falar sobre eles. E vícios de tipo físico e psicológico. Que muitas vezes tem na sua raiz, na sua criação, na sua aquisição, o motor do medo. É uma forma de auto boicote. Para que nós não façamos aquilo que viemos fazer. Para que não enfrentemos a tarefa de cumprir com a missão da nossa vida. Então o medo inventa mil desvios. Ele fala de alguns desses vícios que nós criamos. Não se restringe a vícios físicos, embora também nos inclua. Alcoolismo, droga, tudo isso pode ser fuga também. E muitas vezes é. Mas os vícios psicológicos, esses são terríveis. Porque eles vitimizam quase todo mundo. Então ele vai falar de carreiras falsas. Ou seja, eu tomo uma carreira que de alguma maneira me lembra, simbolicamente, aquilo que eu gostaria de fazer. Mas não é o que eu gostaria de fazer. E ao me empenhar aqui, eu faço de conta que estou me realizando na minha verdadeira missão de vida. E me engano, aí uso isso como fuga. Carreiras falsas, dependências emocionais de todos os tipos. De uma pessoa, de várias pessoas, ou de um local, ou de uma instituição, ou de um emprego. As dependências emocionais são uma forma de nos amarrar a um mastro e não permitir que andemos. Ou seja, estou tão amarrado que agora tenho uma justificativa para não caminhar. E é mais, maus hábitos de todos os tipos. E aí vem em primeiríssimo lugar, todos os maus hábitos que geram dispersão e desperdiçar tempo. É a mesma coisa que você abrir a lata de lixo e colocar a sua vida lá dentro. Você está colocando pedaços generosos da sua vida dentro da lata de lixo. E isso é a dispersão. De vez em quando associar imagens a ideias nos ajuda muito. Sempre que você estiver disperso, lembre disso. Da imagem, abrindo uma lata de lixo da sua casa e arrancando pedaços de si próprio e jogando lá dentro. Porque tempo é vida. O que você está fazendo é arrancar pedaços de si próprio e jogando fora de uma maneira irrecuperável. O recurso financeiro não utilizado pode ser utilizado depois. O tempo não. O tempo é perdido mesmo. Não há como recuperar. Então, dependências emocionais, maus hábitos, vitimização. Vitimização, então, é o esporte internacional mais praticado. Todos os problemas do mundo são culpa do outro. E assim eu não cresço. Mas também eu tenho uma desculpa. É culpa do outro. Se é culpa do outro, ele é que tem que mudar. Eu não. Ou seja, substituir vitimização por responsabilidade é uma questão urgente, premente. Isso é um vício que beira o calamitoso, rouba a nossa vida. O hábito de colocar a culpa de tudo no outro tem uma poderosa contraindicação. Quem tem que mudar é o outro. E você fica estagnado. Então, esse hábito de vitimizar-se, que tanto nos diverte, fazendo uma paródia de Carlos Drummond de Andrade, é o primeiro a ser combatido. Há um filósofo estoico chamado Epíteto, ele dizia, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Então, ninguém tem culpa. Todo mundo é responsável. Cada um assume a sua responsabilidade. E vamos começar a caminhar. Assumir a responsabilidade pela sua vida te permite levantar e se deslocar do ponto em que você está para um ponto mais elevado, um ponto mais humano. Senão você fica congelado pela vida fora. Distração, a dispersão. Nossa tecnologia pode ter evoluído para produzir muitos elementos, alguns deles muito positivos. Mas talvez não haja um produto tão recorrente na nossa tecnologia de século XX e XXI quanto a dispersão. Poderíamos parar e discutir a utilidade de muitas coisas que criamos. E vamos ver que ela é fundamentalmente para gerar dispersão. Não tem outro proveito dentro de um campo visível. Então, nós somos fabricantes de dispersão e consumidores de dispersão. Adiamentos, que é a famosa procrastinação. Quando eu digo, não vou fazer, a minha consciência me cobra. Quando eu digo, farei amanhã ou farei na segunda-feira, eu amancei a minha consciência. Parece que já estou fazendo, porque já coloquei na agenda. Só que esse dia da agenda nunca chega. Como a gente costuma brincar, eu não disse que segunda-feira foi, de que mês nem de que ano. Eu vou começar numa segunda-feira. Em geral, essa gracinha a gente leva bem a sério. E parece que estamos fazendo alguma coisa, porque já colocamos na agenda. Isso é procrastinação. E adiamos as nossas necessidades até o túmulo, achando que faremos alguma coisa. E outros, sempre embalados. Segundo Pressfield, e eu concordo em gênero, número e grau, por uma poderosa dose de egoísmo. O egoísmo está lá por trás. Eu não quero me arriscar. Eu temo perder um monte de coisas. Portanto, eu não vou me aventurar em realizar a minha missão de vida. Em realizar a minha personalidade, aquilo que me trouxe ao mundo. E viemos aqui para dar um recado. Viemos aqui para entregar uma palavra. Viemos aqui para somar alguma coisa ao mundo, a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. E há alguma coisa dentro de nós que tenta nos ajudar, nos proporcionar para ir para frente. E há alguma coisa em nós que nos freia. Essa guerra interior, que é tão belamente representada pelo épico indiano Bhagavad Gita, Pressfield chama da luta, da resistência com o nosso sonho, com a nossa realização. Essa seria a face e a função da resistência. Então ele vai dizer que tudo isso são artilharias do nosso inimigo para produzir auto-sabotagem. Inimigo, resistência. Nossa mesmo. E não ninguém do lado de fora. Cuidado com teoria de conspiração. Também pode ser uma forma de resistência. O mundo inteiro está perdido. Estão tramando para não me deixar fazer as coisas. Olha que nós já tivemos muitos históricos piores do que esse. E quem quis construir a sua vida, construiu. E deixou um excelente exemplo para nós que hoje nos inspiramos neles. Ele vai falar de três modelos que normalmente nós usamos quando não queremos fazer as coisas. Quando somos infelizes. Quando nos sentimos angustiados e sem sentido de vida. A gente normalmente usa duas respostas e vai propor uma terceira. Primeiro é o modelo terapêutico. Eu não posso fazer as coisas porque eu estou muito mal. Eu tenho problemas de saúde física ou psíquica. Depois que eu resolver isso, eu vou fazer. Mais uma vez, é uma forma de procrastinação. Você nunca cura. Exatamente porque se você curar, está perdido. Uma ocasião eu soube de uma pessoa que me indigava na rua e tinha uma grande ferida na perna. E eu por acaso conheci a enfermeira que cuidava dessa pessoa no hospital. E eu achava estranho que aquela pessoa nunca curava daquela ferida. E essa enfermeira me falou que todas as vezes que aquele mendigo começava a se aproximar de curar, ele fugia do hospital. E se ele fechasse aquela ferida, ele não ganhava mais esmola. Percebem que essa história horrível, porém real, ela tem paralelos com a nossa vida? Nós nunca curamos desses nossos problemas invisíveis. Porque vai que eu curo, como é que eu vou escapar da vida? Então esse modelo terapêutico é terrível, que faz com que a gente fique o dodói pela vida inteira. Para não ter chance de ter que arregaçar as mangas e começar a viver. O outro é o modelo moralista. Eu sou infeliz porque eu cometi algum pecado, algum erro. Portanto eu vim aqui para purgar esse erro, eu vim aqui para sofrer. Que também é uma outra coisa. Vamos e venhamos. Passamos uma vida de punição e penitência, uma vida de masoquismo, acreditando que numa ordem de uma natureza perfeita, algo ou alguém foi colocado no mundo apenas para sofrer e não para realizar. Algum ser foi dispensado da função de ajudar a natureza a construir o que ela tem que construir. Algum ser foi dispensado da função de ajudar o Dharma a cumprir com o seu propósito junto aos seres humanos, junto à natureza, junto à manifestação. Ou seja, todos têm a sua cota de participação. Ninguém está dispensado. E ele vai propor então um novo modelo do amador e do profissional. É interessante, Précio te fala de muitas tradições, mas não me recordo de tê-lo visto falar dos íntas. Ele gostaria muito do espírito desse povo, porque é muito parecido com isso. O cumprimento dos íntas, entre eles, do auge do Império Inca, era ama liula, ama suva, ama queja. Não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Ele dizia, o homem pode ter o problema que tiver, o problema físico que tiver, as dificuldades de saúde que tiver. Nós vamos somar ao sofrimento dele um sofrimento ainda maior de não ser útil. Então, dentro das limitações dele, ele vai ter parte da construção da sociedade com alguma função que seja necessária e possível. Nós vamos somar a sua dor, a dor de não ser fator de soma para nada. Era um espírito de que trabalho é um privilégio, que somar, fazer diferença, entregar o seu recado ao mundo, é uma coisa tão necessária que a sua ausência é o maior sofrimento que se pode imprimir a um homem. Mas hoje já não sabemos mais disso, já não pensamos mais assim. Trabalhamos com a lei do menor esforço como sinônimo de felicidade. Ele vai falar, então, que ser um profissional é gratuito, não exige você fazer nenhum cursinho, você não tem que comprar coisíssima nenhuma, mas tem, sim, um grande custo emocional, psicológico e espiritual. Exige que muitos dos seus medos sejam confrontados, se não todos. E exige que você tenha uma disciplina para, uma vez que pisou no caminho, manter-se em movimento daqui para sempre, inexoravelmente. Claro que é como um carro. Você compra um carro muito bom, um 4x4, por exemplo. Você sabe que numa estrada asfaltada ele vai rodar muito bem, numa velocidade X. Numa estrada muito esburacada, você vai ter que reduzir para X sobre 10. Mas em nenhuma das duas situações ele te deixa na mão. Ele é bom exatamente porque ele é capaz de atravessar situações que os outros não atravessariam. Atravessa estradas alagadas, esburacadas e chega do outro lado. O ser humano tem que ter essa mesma capacidade, isso é a capacidade do profissional. Ele se garante, ele atravessa, ele chega do outro lado. Então tem um custo emocional, psicológico e espiritual, sobretudo dos nossos vícios. De pararmos de nos auto-justificar por erros dos outros. Em certos casos, aqui ele começa de uma maneira mais macia, mas já vou adiantando para vocês. Lá fora ele diz, não é em certos casos, em quase todos os casos. A natureza nos coloca contra a parede, nós somos escolhidos. A passagem, a transição nos escolhe e não o contrário. É aquilo que a gente chama de crises, algumas crises muito violentas. Ele fala de epifanias, também pode acontecer, vamos falar sobre isso. Vocês devem lembrar de uma história zen, onde um monge e o seu discípulo passaram por uma casinha e encontraram uma família que vivia de forma miserável, o pai, a mãe, os filhos. Toda a sobrevivência deles dependia de uma vaquinha, de onde eles tiravam leite, fabricavam queijo, faziam tudo. Viviam apenas daquela vaquinha e eram terrivelmente miseráveis. Saindo dali, a uma certa distância, o mestre vira para o seu discípulo e diz, vá lá e empurre aquela vaquinha no precipício. O discípulo fica prostrado de choque com aquilo, como assim é tudo que eles têm, faça o que eu estou mandando. Ele vai lá com muita lástima e empurra a vaquinha no precipício. Passam-se anos, eles voltam a passar naquela estrada. Quando chegam lá, viam uma casa muito mais bonita, havia pessoas, eram os mesmos, eram a mesma família, pessoas muito mais bem alimentadas, com uma vida muito mais digna. Eles chegam lá e perguntam o que tinha acontecido. E eles contam que como a vaquinha rolou o precipício, eles tiveram que ir para a cidade, tiveram que ver como é que eles poderiam trabalhar para gerar recursos. Aí começaram a aprender, pai, filhos, um ofício. Começaram a gerar cada um deles uma coisa útil. Começaram a fornecer serviços, produtos para aquele povoado. Começaram a se aperfeiçoar e cada vez fazer coisas melhores. Melhoraram a qualidade da vida do povoado e a deles mesmos e hoje estavam tremendamente felizes. Agora veja bem, esse conto não se refere só ao ser humano, que às vezes tem uma postura muito assistencialista e acha que a única coisa que pode fazer pelo outro é dar a vaquinha. Mas se refere também ao que a natureza faz. Ela é tremendamente pedagógica. De vez em quando ela tem que passar por nós e empurrar a nossa vaquinha no precipício para que a gente reaja. Aí você está no fundo do poço. Uma crise fenomenal. Você vai ter que começar a despertar os seus poderes latentes. Você vai começar a reagir. E lá na frente, às vezes, depois de anos, você chega à conclusão de que aquela bendita vaquinha rolar o precipício foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Então, às vezes, o caminho nos escolhe. Ouvir outras frases parecidas na filosofia oriental. Porque a nossa essência nos caça pela vida afora. Nós pensamos que nós é que estamos buscando o nosso ser, a nossa essência. Parece que ela está atrás de nós, tentando nos despertar. E, às vezes, tem momentos de esgotamento onde ela nos coloca mesmo contra a parede. Ele fala das epifanias. As epifanias, às vezes, não são uma crise convencional da vaquinha rolar o precipício. Mas, às vezes, é um momento de constatação. Que, normalmente, é imposto de fora. Uma situação qualquer que, de uma forma brutal, a gente é obrigado a ver-se no espelho sem máscaras. E tem aquela dor terrível de perceber que nós não éramos nada que imaginávamos ser. É uma situação que nos obriga a uma constatação. É alguma situação de vida que nos obriga a olhar no espelho. Ele fala da importância desse momento para gerar humildade, senso de realidade e vergonha. Sim, vergonha é muito necessária. que invoca em nós, brilhos, garra, vontade de mudar, vontade de reagir. Ele diz, muitas vezes ele conta episódios da sua vida, que ele realmente faz como um ato de generosidade. Ele diz de uma época em que ele trabalhava como atendente numa casa de repouso, para onde iam pessoas que já tinham sido internadas em hospitais psiquiátricos. E ele diz que essas pessoas eram muito boas pessoas, mas totalmente paralisadas pelo medo. Tinham sofrido fracassos na sua vida que faziam com que elas não suportassem nem ouvir tentar de novo. Portanto, eram pessoas boa praça, ele diz que algumas bastante inteligentes, mas totalmente paralisadas pelo medo. E esse momento para ele foi muito importante de constatação. Em um determinado momento, ele resolveu sair dali, alugar uma casinha tão humilde que não tinha porta dos fundos, só a porta da frente. Não tinha banheiro, não tinha cozinha, não tinha nada. Ele se encolhia num canto no chão com seu cobertor e durante o dia fazia uma fogueirinha de gravetos para cozinhar a sua comida. Inclusive, todos os dias aparecia um gato, um gato adulto, já que vivia na mata próxima da casinha. Ele diz que se sentava na beirada da mata e ficava olhando para ele. Ele jogava comida e ele não aceitava. Ele dizia que aquele gato para mim era um símbolo. Era como se ele olhasse para mim e dissesse você sabe de nós dois quem é que se garante? Quem é que sabe se virar? Quem é que tem comando sobre si próprio? Ele diz que aquele gato era uma inspiração para ele. Que o olhar que ele dava para ele, olha, eu posso muito mais do que você. Você é um miserável joguete na mão das circunstâncias. Mas é muito interessante porque nessa época ainda da clínica de repouso ele conta que ele teve um sonho muito interessante. Ele sonhou que de repente o seu quarto, as suas prateleiras, suas roupas estavam todas dobradinhas, passadas, arrumadas, novinhas. A sua bota estava lustrada num canto. Ele olhou para tudo aquilo e teve aquela satisfação de ver todas aquelas coisas. De repente ele tomou consciência do que estava por trás daquela sensação de bem-estar. que eu sou ambicioso. Eu quero mais do que eu tenho. Ele diz, olha, é claro que a ambição como tônica de vida não funciona. Mas a ambição, num determinado momento, onde estamos atolados na mediocridade, é um bom sintoma de reação da nossa alma. Opa! Eu queria ser mais do que isso. E como a cultura à nossa volta, às vezes, condena esse tipo de sonho, esse tipo de epifania que ele teve com esse sonho. Ah, quem é você? Você quer ser melhor do que os seus companheiros? Do que a sua família foi? Do que o seu núcleo social foi? Olha, isso é pecado. Você está querendo, você está muito ambicioso, está sendo dominado pela ambição. Ele diz que esse tipo de cultura massacra o ímpeto do homem de sair do buraco onde ele está e começar a ascender em direção a si mesmo. Então, ele, nesse primeiro momento, ele teve esse sentimento, eu sou ambicioso. Eu gostaria de ter uma vida menos miserável do que essa que eu tenho. Ele percebeu essa reação como algo legítimo, como um chamado da sua alma, para sair do comodismo e começar a reagir. Situações desse tipo, às vezes até mais complexas, podem ser um tipo de epifania. E a gente sente que é quando a gente entende a mensagem, quando ela nos humilha, quando diz, puxa, num sonho eu tenho mais dignidade do que eu tenho na realidade. Eu não me importo que minhas roupas sejam velhas, rasgadas, sujas e amontoadas. No meu sonho eu sinto orgulho de ter coisas limpinhas, passadas, novinhas e dobradinhas. Ou seja, eu tenho mais dignidade no sonho do que na realidade. Torna-se uma epifania quando dói, quando nos humilha, que o Andu cutuca a nossa vontade e diz, olha, reage. Aí sim, nós entendemos esse sonho. Disse que Carl Jung falava que, em geral, nós podemos ter alguns sonhos na nossa vida que são como que impulsionadores para a frente. Sonhos que são epifanias. E ele considera esse como um deles. Um sonho que mostrou que ele queria mais do que aquilo. Havia esse grau, talvez ambição não seja nem a palavra certa, esse grau de ânsia por dignidade, ânsia de liberação. Ele, a princípio, imaginava que não existia. Então, a partir daí, ele começa a desenvolver a sua trajetória, que não foi tão rápida. A partir daí, não houve uma mudança imediata. Ele vai falar um pouco sobre a questão da carreira falsa. Ele diz que é muito comum que a gente se envolva numa carreira falsa que é um símile, uma metáfora daquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Ele brinca com um cidadão que foi fazer um doutorado em estudos elizabetanos, quando, na verdade, ele queria escrever peças teatrais, ou dramas, ou qualquer coisa do tipo. E ele toma uma carreira acadêmica, que para ele é muito mais confortável do que enfrentar um pedaço de papel ou uma tela de computador e escrever aquilo que ele gostaria de escrever, fazer aquilo que ele realiza. Então, ele fala que essa carreira falsa tem uma série de vantagens. Porque se eu fracassar nos meus estudos elizabetanos, isso não é o fim do mundo para mim. Os riscos são pequenos. Não estou tão apegado assim a isso. Portanto, não tenho medo do fracasso. Posso ficar tranquilo. Se me tirarem isso, não vai ser grande perda. Não apresenta risco concreto. Não tem significado algum profundo para nós aquela tarefa. Então, nos deixa tranquilos. Nada há a perder. Porque somos viciados em trabalhar pela promessa de prêmio. Ou pelo medo do castigo. Portanto, se der tudo errado, não vai me fazer grande diferença. Porque isso, nós sabemos, não é algo realmente importante para nós. E ele diz, tente descobrir para que essa sua carreira falsa está servindo de metáfora. Ela é uma cópia barata e mal feita de quê? O que você realmente gostaria de estar fazendo? Existe uma probabilidade de que ela seja uma metáfora. Alguma coisa que guarda características dos seus sonhos. Mas deformado a ponto de não te trazer nenhuma realização. Mas você se aliena ali. Para fazer de conta que está fazendo o que você sonhava. E vai dizer que ninguém nasce profissional. E que isso é uma construção, evidentemente. E ele vai falar uma coisa que é sensacional. A queda é uma grande aventura. A queda, ou seja, perder a classificação de conforto. Perdi esse emprego. Perdi todos os cargos que tinha nessa instituição. Eu voltei a ser operário lá embaixo. Perdi um casamento. Veio o divórcio. As quedas são um sinal de que a vida ainda confia em nós. Ainda acha que a gente pode se reerguer. Para uma pessoa que não tem nenhuma condição de se reerguer. Não haveria por que derrubá-la. Morbidez para vê-la rastejando para o resto da vida. Em geral, as quedas, as perdas, são o início de uma grande aventura. De reconstrução. Então, eu tinha um apego a um cargo. Puf! Injustamente me tiraram tudo. Fui para o buraco. Começo a fazer um esforço de reconstrução. Vejo quem eu sou. Vejo quais são os valores que realmente tenho. Começo a fazer um esforço de recuperação. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver subindo do buraco e passar por aquilo que você perdeu. Você vai dizer, isso não tem graça nenhuma. Não quero isso nem que me deem com um milhão de recompensas. Isso não me interessa mais. E vai prosseguir subindo. Vai ver isso de forma muito relativa. Aquilo que quase te matou pela perda. Agora você não quer nem por um milhão de dólares. Você continua subindo e buscando metas mais verdadeiras. Portanto, ele propõe um viva, um brinde ao divórcio, ao emprego perdido, a autoestima perdida. Ou seja, a vaca no precipício. Aquele momento que nós achamos que é o caos da nossa vida. Pode ser a vaquinha no precipício. Ele vai falar sobre a vida falsa. Nessa vida falsa, como já falamos, temos uma metáfora. Uma negação do nosso sonho. E em geral, fugimos dessa chamada interior extremamente dolorosa. E agimos por vício. Se um dia tiver oportunidade, já tive a oportunidade de conversar com o Silvio Impresso por duas vezes. Se um dia puder ter uma conversa um pouco mais pessoal com ele, eu vou contar para ele um sonho meu. Que foi uma epifania dentro do limite das minhas possibilidades. Eu sonhava que eu estava grávida e não queria deixar a criança nascer. E era uma dor absurda. Mas eu segurava, segurava a minha barriga, me retorcia no chão. Não queria que aquela criança nascesse. Isso foi uma metáfora maravilhosa para mim. E eu comecei a olhar para as minhas dores e perguntei. Será que não é porque eu não quero deixar alguma coisa nascer? Isso ficou grudado na minha vida como um significado diretamente associado às minhas dores. E tem me obrigado a reagir. Tem me ajudado a reagir a muitas situações que eu não sei se eu poderia de outra forma. Ou seja, foi doloroso ou foi difícil. Mas graças a esse sonho eu já superei muita coisa. Quando eu olho a dor profunda querendo me imobilizar, será que eu não estou tentando evitar o parto de alguma coisa? Então esse tipo de coisa ele chama de epifania. Então ele vai dizer que nós vivemos na negação dessa nossa identidade e agimos por vício. Fazemos um monte de coisa que não nos leva a lugar nenhum, que não tem nenhum propósito. Deixamos-nos de comandar pelas compulsões mais absurdas. E o resultado disso é que a gente fica preso, inconsciente e sem rumo. Todo amador, não é aquele amador que começou agora e vai virar um profissional. Mas aquele que fica amador por um tempo demasiado, às vezes pela vida toda, ele é um viciado. Ele está viciado em fantasias, está viciado em alienações que impedem que ele construa alguma coisa sólida. Ele enche o seu tempo de vícios, para não ter tempo de pensar na sua própria vida. Quando eu dou o meu curso de como lidar com a solidão, muitas pessoas vêm me dizer olha, eu não posso organizar muito a minha vida, porque se eu organizar vai sobrar tempo e eu vou ficar sozinho com a minha própria consciência. Eu tenho medo desse encontro. Então eu tenho que viver no meio do caos. porque assim eu não tenho perigo de virar para dentro e ter um confronto com a minha própria consciência, com os meus sonhos, com tudo que eu não estou fazendo nada por eles e que devem estar muito angustiados dentro de mim. Então eu uso o caos, eu uso o medo, a solidão como uma forma de fugir de mim mesmo. Bom, isso me lembrou demais essa passagem que Presto está falando. Nós vivemos fugindo de ouvir a nossa voz interior, a nossa voz do silêncio, como dizia Blavatsky. Somos presos inconscientes e sem rumo e viciados nessas fugas. Ele vai dizer, não são só vícios físicos, como já falamos. Nós somos viciados em amor, em sexo, em adoração de filhos ou de pais, às vezes até de sobrinhos ou de primos. Ao invés de realizar o seu sonho, não é que você tem que esquecer os outros, nem negar os outros. Mas você substitui a realização do seu ideal de vida por ficar cuidando de fulaninho de tal. Nem cresce você, nem cresce ele, se ele não assume as regras da vida dele. Ele sabe que toda vez que ele se atirar num buraco, você ampara, ele não vai crescer. Ele não vai entender a lei de causa e efeito. E fica ali a titia, a vovó, a mamãe, a irmãzinha, seja o que for. Não deixando que o outro também viva a sua vaca no precipício. E anulando a sua vida com esse vício. E não é compaixão, nem é ser um bom pai, mãe, irmão, irmã, prima ou tia. Não. É ser uma pessoa que compra o karma do outro e não deixa o outro crescer. Ou seja, é um vício para você e um vício para ele. Então ele fala de todas essas coisas. Podemos ser viciados até em nós mesmos. Ele cita alguns casos de pessoas de um livro de vaidade e de autoafirmação tão delirante que elas são viciadas em si mesmas. Elas têm que afirmar a sua imagem acima de qualquer coisa. Ele vai falar que todo ser humano, e isso é muito óbvio, né? Muito do nosso tempo é dedicado a hábitos. E alguns são muito necessários. Imaginem vocês se eu tivesse que reaprender a dirigir pela vez que entro no meu automóvel. Existe ali um hábito mais ou menos automatizado, que é admissível no nosso nível evolutivo. Dizem que um sábio lá na frente tem que ter consciência de cada coisa que ele faz. Mas nós estamos longe desse sábio. Então nesse momento que algumas coisas sejam automatizadas no hábito, quando isso é construtivo e quando foi construído por um ato de vontade, vocês têm que entender isso. Uma coisa é, eu tive um ato de vontade que me levou a uma autoescola e me fez aprender a dirigir. Como foi um ato de vontade que me fez adquirir esse hábito, se eu quiser perdê-lo, é mais fácil. Agora, quando um vício entra por uma brecha de desatenção, sei lá, eu tenho mania de fazer isso, ou qualquer coisa parecida, para tirar é mais difícil. Chiques nervosos, manias esquisitas, compulsões, que você deixa entrar pelas frestas do teu medo, são mais difíceis de combater. Então ele diz que tanto o amador quanto o profissional têm hábitos. Acontece que os hábitos do amador são muito diferentes dos dos profissionais. A gente não vai ter que se libertar totalmente dos hábitos, mas vai ter que depurá-los. Reitero, no nosso nível os hábitos são indispensáveis. Aqueles produtivos adquiridos por um ato de consciência, e não por uma fresta do medo. Podemos, então, e devemos, trocar os nossos hábitos. Identificá-los e trocá-los. Vocês sabem que tem certos vícios, como, por exemplo, a vitimização. É um vício terrível, de dizer-se de passagem. Produz um estímulo que é equivalente ao de uma droga. Chega um ponto tal que as pessoas têm quase que uma síndrome de abstinência de se vitimizar. Começam a remexer no seu passado alguém que o tenha prejudicado, se ninguém fez nada com ele hoje. Se ele não interagiu com ninguém, não deu oportunidade a ninguém de ofendê-lo ou prejudicá-lo, real ou imaginariamente, ele vai procurar no passado. Mas ele não pode deixar de ser vítima a dia nenhum. Isso dá quase que um desespero. Ou seja, é um vício com síndrome de abstinência. Então, o viciado é o amador. O artista, o criador, o promotor dos seus próprios sonhos é o profissional. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Ambos lidam com a mesma coisa, que é a dor do ser humano. A dor da criatura humana que está no mundo, que sente uma sede interna de realização, mas tem que lidar com a auto-sabotagem todos os dias. Esse drama humano. O artista, profissional e o amador lidam com essa mesma coisa. Só que um foge por medo e se refugia dos vícios. E o outro enfrenta esses medos e adquire hábitos construtivos. Ele diz que o vício passa a substituir a nossa vocação. E realmente é assim. Olha, uma coisa que seria muito interessante seria a gente passar um dia de forma diferente. Porque às vezes a gente não toma consciência dos nossos vícios. A menos quando faz um dia diferente. Porque aí sente a dor, sente a falta, sente a compulsão. Sei lá, vai um dia para o meio do mato, sem telefone, sem internet. E vê se você suporta isso numa boa, sem sentir nenhuma falta. Se isso faz você se retorcer de agonia, você está descierto. Alguma coisa que você come, alguma coisa que você bebe. Passe aí uma semana, sem admitir, nem tocar nesses elementos. Se for extremamente doloroso, não é um bom hábito, é um vício. Não significa que a gente não possa comer moderadamente isso ou aquilo, ou usar o nosso telefone celular. Significa que nós temos que ter controle sobre eles, e não o contrário. Não podemos deixar que essas coisas da nossa vida se tornem fugas. Fugas e ferramentas de auto-sabotagem. É comum muitas vezes até elementos da alimentação. Chocolate, por exemplo, é famoso. Fuga de angústias existenciais, como uma tonelada de chocolate. O álcool, mais famoso ainda. Enfim, você tem que constatar que essas coisas não são simplesmente coisas bobas da vida. Podem ser muito simples e não serem nem mesmo nocivas em si. Mas serem nocivas na quantidade em que você as pratica, ou na intensidade em que você as pratica. Elas se tornam ferramentas de auto-sabotagem. Eu lembro muito dos princípios da homeopatia de Hahnemann. Que ele fala de um veneno, por exemplo. Que numa dose X mata, ele é reduzido a uma dose milionésima daquilo. Existe um nome para isso, milesimal, se eu não me engano. Ele cura o mesmo mal. Aqui ele envenena, aqui ele cura. Portanto, é tudo uma questão de senso e de medida. Sintesimal ou milesimal, é isso mesmo. Aqui, pequenininho, ele pode curar. Aqui adiante, mata. Ou seja, o chocolate não é mal, o telefone não é mal, até um álcool socialmente não é mal. Na justa medida, na hora certa, sem que ele te escravize. Quando ele se torna fuga e ferramenta na mão da auto-sabotagem, cuidado, você está sendo escravo disso. Voluntariamente se escravizou. Nós que falamos tanto de liberdade, como diria Platão. Quem fala muito de comida, normalmente está com fome. Quem fala muito de liberdade, pode olhar e está sendo escravo. Resta saber de que e de quem. O amador é egoísta. Isso é uma coisa muito certa e fácil de verificar. O amador é um egoísta. Ele fica boicotado no meio do caminho, auto-sabotando-se no meio do caminho, incapacitado, sofrendo com a vida desmoronada. Mas ele quer que todo mundo fique preso a ele, mimando, porque ele usa a sua dor, faz propaganda da sua dor, como um mecanismo de atrair pessoas e canalizar a atenção. Ele quer ser o dodói, eternamente alimentado pela piedade alheia. E é engraçado porque, como ele é egoísta, ele não conhece a gratidão. Você alimenta um amador dodói, durante um ano, dois anos, com um grande sacrifício pessoal. Se você para de alimentá-lo, ele vai ficar com ódio de você, não vai ficar grato. Isso é um sinal bastante comum. É sinal de que você não está ajudando, está prejudicando. Então, o amador é egoísta, usa sua dor para chamar a atenção e cria um personagem, o coitadinho, o pobrezinho, aquele que tem tanto talento, mas o mundo trama contra ele. E, em torno disso, ele passa a sua vida alimentando esse personagem. Já o profissional, o artista, o criador, ele é um cara que tem uma coisa que talvez você já tenha sentido. Ele fica horrivelmente entediado da chatura da sua personalidade. Quando vem aquela forma mental de, não, não faz isso não, faz daqui a pouco, você merece, você trabalhou demais, vamos dormir um pouquinho, vamos ali beliscar alguma coisa, porque você comeu pouco hoje no almoço. Não, vamos fazer outra coisa. Quando surgem essas vozes, ele diz, arg, não aguento mais. É como se tivesse uma barata pousada em mim, não aguento mais essa coisa asquerosa, que é essa personalidade débil. E não para de ficar do meu lado, chateando. Se fosse um ser humano, eu botava a porta fora e batia a porta atrás dele. Se fosse um animal, não teria um animal que ficasse o tempo todo ganindo do meu lado e tentando me atrapalhar. Por que eu admito que eu mesmo faça isso comigo? Eu tenha, pelo menos, auto-compaixão, auto-piedade. Porque se eu tenho piedade de mim mesmo, posso ter dos outros. Se eu não tenho piedade de mim mesmo, a piedade do outro é um assistencialismo, às vezes até demagógico. Então, deixa eu ter piedade de mim, não aguento mais essa lenga-lenga. Chega, basta. Silêncio. Eu quero fazer aquilo que me realiza. O mundo está falando mal de você. Parta do princípio. Sete bilhões de seres humanos estão falando mal de mim nesse momento. Eu morri? Não. Continua o meu trabalho na minha frente para eu fazer? Continua. Então, vamos embora. Deixa falarem. É bom que eles têm assunto. Vou deixar os coitados sem assunto. Já falaram. Já fizeram. Eu uso muito esse recurso. Aceitar a perda. Ah, as pessoas vão dizer que você não se enquadra no pensamento contemporâneo. Já disseram. E olha que é capaz de elas terem razão. Não me enquadro mesmo. Já disseram. Aceito a perda. Ainda tem coisa para eu fazer? Tem. Vamos embora. Entendem isso? Porque todas essas chantagem da nossa personalidade, elas dizem, olha que você pede tal coisa. Diz, aceito. Já perdi. E aí, o que vai acontecer? Nada. Tá bom, então deixa eu continuar trabalhando. Já aceitei a perda. Oh, o mundo vai se virar contra você. Já virou. Já virou. Deixa eu ficar quieta agora. É bom que não tem ninguém me olhando. Eu tenho mais privacidade. Está todo mundo contra mim. Deve ficar de costas, né? Então, eu tenho mais privacidade. Deixa eu trabalhar. Então, essa lenga-lenga da personalidade, chega uma hora que a gente surta de não suportar mais isso. E diz, chega. A partir de agora, eu vou levar a vida a sério. E não importa. As circunstâncias todas que a minha personalidade está alegando podem ser corretas. Mas não impedem de fazer nada. Porque já houve homens na história que fizeram coisas grandiosas, com muito mais dificuldade do que essas. Então, chega. Bastou. Parou por aí. Vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. Vamos tratar de coincidir conosco mesmo. Vamos tratar de ter orgulho de nós mesmos no espelho. Por hoje eu ter tido um dia verdadeiramente humano. Vamos tratar de conquistar o sono dos justos. A paz com o nosso travesseiro. E ele vai falar sobre isso. Profissionais e artistas estão entendidos consigo mesmos e estão fartos de suas ninharias que agora conseguem manipular esses elementos. Manipulam de uma maneira tal que uma hora calam a boca. Porque se insistem é porque você está ouvindo. Você entende o que eu estou falando? Eu costumo sempre brincar com os meus alunos em relação a estudar filosofia. Não é tão diferente hoje não, viu? Porque os pais de Platão também não queriam que ele fosse filósofo. Queriam que ele fosse um jurista na sua época. Um advogado no sentido moderno. E ele vai ouvir Sócrates para aprender oratória. E se enamora da filosofia. Garanto que eles não gostaram muito. Se ele tivesse sido um excelente advogado, teria ficado lá. Circunscrito ao seu cantinho da Grécia. Beneficiando, talvez, se fosse um bom advogado, algumas pessoas à sua volta. Ele foi filósofo. E nós estamos em 2021 sendo beneficiados por ele. Esse era um profissional. E um senhor profissional. Eu falo para os meus alunos. Quando a gente começa a estudar filosofia, que é uma ferramenta poderosa de ajuda para tornar-se um profissional, normalmente as pessoas têm algumas fases. Num primeiro momento elas dizem Bom, isso aí é mais uma moda de fulano. Fulano vive inventando coisa. Amanhã vai largar isso, vai estudar mandarim, depois vai aprender tricô. Deixa ele, isso passa. Bom, quando você gosta da coisa e continua, vem a segunda fase. Isso é preocupante. O que é isso? Olha que fulano está fanatizado. Vamos ver. Vai fazer aquele complô de amigos, de todo mundo à sua volta, para te puxar daí. Se você não cede, essa pressão vai diminuindo, 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 diminuindo. Aí entra na fase 3. Na fase 3 é o seguinte. Eu não sei o que é filosofia, não. Mas deve ser uma coisa boa. Porque fulano se tornou um ser humano muito melhor. Não abandonou os amigos, não abandonou a família. Muito pelo contrário. Muito mais prestativo, muito mais paciente. E sabe dizer palavras que realmente nos ajudam. Eu não sei o que é essa tal, dessa filosofia. Mas deve ser coisa boa. Agora, chegar a essa fase 3 é um mérito. E quando você está fazendo alguma coisa que te realiza, e uma pessoa vem e diz, para de perder tempo, olha o seu primo, arrumou um emprego maravilhoso, está estudando tal coisa, e você está estudando essa besteira de filosofia. Se você tem alguma dúvida interna, isso vai penetrar. E vai te boicotar. Eu tenho uma regra para mim, que é a regra dos 3 minutos. Se uma pessoa passa 3 minutos falando de um assunto com você, e não desiste no meio do caminho, é porque você está dando reforço. Inconscientemente está dando reforço. Tem um milímetro de atenção dentro de você, de interesse naquilo que aquela pessoa está falando. E ela sente. São os mais intuitivos do que imaginamos. Você reforça o discurso daquela pessoa. E ela continua ali, tentando te auto-boicotar, porque ela sente que está criando raízes, que a terra se tornou receptiva para as sementes dela. Porque quando você tem zero interesse, ninguém fala por 3 minutos. Um minuto e meio, a pessoa percebe que está falando com a parede. Não tem feedback. Ninguém perde tempo com uma coisa que não está dando retorno. Vai embora. Não vai até os 3 minutos. Portanto, 3 minutos de pressão é porque você está dando reforço. Então, quando nós começamos a não dar reforço a lenga-lenga da nossa personalidade, surpresa, ela vai se tornando cada vez mais amena, cada vez mais espaçada, até o momento que ela praticamente se ausenta. E nem criancinha pequena. Criança pequena começa a dar xilique, se bater no chão e gritar e chorar. Quando a mãe olha, piora duas vezes. Se a mãe não olha, que engraçado, é terapêutico. Daqui a pouco não tem mais nada. Não é isso? Existe até um ditado popular que diz que mãe dói. É realmente assim. E os nossos vícios, as nossas debilidades, as forças da nossa personalidade, a própria personalidade, é como uma criança mal educada. Vamos tratar de arregaçar as mangas e educá-la a partir de agora. Tem um profissional dentro de casa, não tem mais um amador. Continuando. Enquanto não conseguimos suportar o medo, a vergonha e a autorecriminação que sentimos, nós começamos, então, a procurar um vício. Para quê? Para não pensar. Hoje nós temos... Bom, como já falei, a tecnologia tem ajudado bastante. Um aparelho, um simples aparelho de telefone, que já serviu em algum tempo, acreditem, só para fazer ligações e receber ligações, hoje tem tanta coisa lá dentro que é capaz de botar você o dia inteiro pendurado nele. Eu desafio você, cada vez que você perder, sei lá, uma hora na frente de um telefone, ou de um computador, ou mais, na frente de redes sociais, de qualquer bobagem desse tipo, quando terminar, pergunte para si próprio, o que dessa uma hora teve alguma utilidade para a minha vida? Somou alguma coisa na minha vida? Você vai ver que a resposta é sempre zero. E às vezes pode ser negativa. Às vezes pode colocar tanto preconceito, tanta bobagem dentro da sua cabeça, que não soma, subtrai. Sempre que você cair presa desses vícios, não saia sem fazer o balanço. Perguntar, o que dessa última hora fez alguma diferença positiva na minha vida? E me contem se vocês obtiveram algum resultado superior a zero. Fazendo honestamente essa pergunta, eu acredito que não vão ter. Então começa o vício a se tornar a versão falsa, o gêmeo, o malévolo da nossa vocação. Ele fala isso de uma maneira bem poética, bem bonita, e é isso mesmo que acontece. Ele conta que quando ele trabalhava, é muito engraçado esses trabalhos do Preston, porque tudo o que você possa imaginar, ele fez. Ele trabalhou numa época colhendo maçãs. Trabalhava e era pago por cestas de maçã. Ele diz que tem uma série de trabalhadores que vivem disso. É sazonal. Terminou a maçã aqui, começa a cereja ali. Vão, colhem, 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 recebem por cesta e vão vivendo a vida assim. Quando ele trabalhava colhendo maçãs, ele tinha um amigo, que era um cara muito bom, muito trabalhador, e ele dizia que a pior coisa que tinha era o cara que puxava o pino. Você sabe o que é puxar o pino? Lembra aqueles trens que são presos um vagão no outro por um pininho? Puxar o pino é soltar aquele pino e o vagão de trás não acompanha o da frente. Para no meio do caminho. Visite no meio do caminho. Ele diz que toda vez que no alojamento dos trabalhadores eles acordavam, tinha uma cama feita e as coisas de fulano tinham sumido. Alguém puxou o pino. A incapacidade de levar as coisas até o final. Ele diz, nesse momento na minha vida eu percebi que eu tinha puxado o pino de tudo o que eu tinha feito. E isso era um reflexo de eu estar puxando o pino da missão da minha vida. A realização de mim mesmo. A construção de mim mesmo como ser humano. Se você puxa o pino aí, é muito provável que você se torne um grande puxador de pino pela vida fora. Puxa o pino quando os seus relacionamentos dão o primeiro problema. Puxa o pino quando um trabalho começa a apresentar alguma dificuldade. Puxa o pino quando a convivência social começa a ficar ligeiramente pesada. Sempre puxando o pino. É aquela pessoa cuja casa é um cemitério de sonhos abandonados no meio do caminho. Você já viu isso? Entra lá tem uma sapatilha de sapateado pendurado na parede. Fiz dois meses. Tem um piano. Fiz três meses de aula. Tem, sei lá, um patin. Patinei umas duas ou três vezes. Sua casa é um cemitério de sonhos abatidos no meio do caminho. É um grande puxador de pino. E isso é um reflexo da pessoa que na questão fundamental da sua vida vive puxando o pino. Eu não vou em frente. Eu não paro para buscar a palavra sagrada que eu vim pronunciar. Eu não paro para buscar o meu caminho para chegar ao ideal humano. E como eu falo, a vida é como uma pirâmide de inúmeras faces. O ápice é um só. Que são valores, virtudes e sabedoria. O ideal humano, o homem mais pleno que a gente possa imaginar. Eu não paro para buscar o meu caminho para chegar a esse ponto. Eu não sou capaz de enfrentar as dificuldades para realizar a mim mesmo. Portanto, se sou um puxador de pino, plato o senso, estrito o senso, também vou ser. Ele conta essa história do puxei o pino e ele diz, olha, eu descobri aí. Eu tinha sido até aquele momento, em todos os setores da minha vida, um grande puxador de pino. Engraçado, porque quando eu percebi isso, eu comecei a perceber que aquilo que a minha avó me dizia quando eu era pequena, que eu era teimosa, feito uma mula manca, podia ser um poderoso antídoto para puxações de pino. Ou seja, a menos que seja comprovadamente absurdo o que eu estou fazendo, eu vou até o final. Porque abrir mão disso começa a me debilitar na busca de mim mesma. E isso é uma batalha que eu não posso perder. trata-se de vida ou morte. Ele diz então que esses artistas e empreendedores, aqueles que realizam a sua vida, eles são um pouco parecidos com esses trabalhadores braçais que ficam migrando de uma estação para outra, de uma fruta para outra. Só que eles migram não atrás do sol, mas atrás da sua musa. Corremos atrás da musa, corremos atrás da realização da nossa missão de vida. Daquele recado que viemos entregar ao mundo. então a musa é o nosso sol, a nossa identidade, a nossa realização, o nosso ápice da pirâmide. Migramos também. Não nos prendemos em situações por comodismo, migramos sim, ainda que seja um preço personalístico caro, mas nós vamos atrás daquilo que nós sentimos que é necessário para que o nosso caminho não se interrompa, para que não puxemos o pino. e ele vai falar a respeito, porque também ele foi fuzileiro naval, foi marino, a história dele é longa, ele fala que muitas vezes dentro de exércitos em guerra, os soldados, por medo de irem para o campo de batalha, dão um tiro no próprio pé, que assim vão para a enfermaria e podem obter baixa. E se abre uma investigação contra isso, se for comprovado que foi proposital, dependendo do exército pode gerar até pena de morte, porque é considerado o cúmulo da covardia. Bom, não vou falar da situação de guerra, mas ele diz que essa questão de dar um tiro no pé para não fazer nada é um hábito psicológico muito presente, eu concordo. Então, aquela pessoa que cultiva os seus problemas e quando não tem, cria. Problemas familiares, ele fala sobre isso na Guerra da Arte, no primeiro livro, e é muito engraçado. Família inteira já tem um complô. Quando acaba o problema de um, o outro começa. Fulaninha arruma um namorado desajustado, quando termina esse problema, ciclaninho, foge de casa, bate o carro, ou seja, existe quase que uma ação coordenada para provocar drama e ninguém faz nada. Ou seja, isso me lembra muito, me desculpem, mas tem uma piadinha que me lembra demais a situação. E eram dois amigos pescadores alcoólatras. Um dia, eles resolveram que iam parar de beber, que aquilo estava destruindo a vida deles. E param realmente. Depois de um ano, já abstemios, eles combinam uma pescaria que eles gostavam muito. Aí um amigo olha para a bagagem do outro e vê que tinha um monte de garrafa de pinga e fala, que isso fulano, nós fizemos um pacto, pensei que você estivesse levando a sério, onde você vai com esse monte de garrafa de pinga? E o outro diz, não, peraí, você está me ofendendo, você está me interpretando mal. Esse lugar que a gente vai é cheio de cobra. e isso aí é álcool, álcool puro praticamente. A gente pode precisar. Ah, tá bom, desculpa, eu entendi. E aquele outro pacote que você tem ali, é o quê? É cobra, vai que não tem. Percebe que nós fazemos isso muito parecido, andamos com um saco de cobra, vai que não tem cobra, eu sou obrigada a pescar, sou obrigada a fazer o que eu tenho que fazer. Então carregamos os problemas. Quando não acontece, a gente faz acontecer. Eles são uma rota de fuga perfeita. Com a família que eu tenho, com a pessoa doente da minha família, não dá para fazer nada. Ah, se eu tivesse uma conjuntura melhor, não vai ter, porque você não vai deixar. Quando a pessoa doente curar, você vai arrumar outra coisa. Você anda com o saco de cobra, meu caro. Procure por ele aí que você vai encontrar. Legenda Adriana Zanotto